Olá, Olá, Jardim 2A! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui apenas me despedir. Gostaria de dizer que vocês estão de parabéns. Participaram da aula síncrona com bastante alegria, fizeram as atividades com bastante atenção e bastante capricho também. Gostaria também de dizer muito obrigada para os papais, mamães, tias, tios, vô e vó, que foram fundamentais para que tudo isso desse certo. Vocês também foram nota 10. Estão de parabéns também, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora chegou a hora das nossas férias. Hora de descansar e desconectar, hein? Nada de computador, celular nem tablet. Agora é hora de brincar e aproveitar bem aí as férias, certo? Então é isso, eu gostaria de mandar um grande beijo para você. Amanda, Ana, Benício, Carol, Esther, Fabrício, Felipe Henrique, Felipe Lima, Manuela, Milena, Olívia, Victor e Samuel. Eu vou sentir muita saudade de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o ano que vem, tá bom? Divirtam-se bastante aí nas férias, hein? Tchau! Até o ano que vem, pessoal! Oi, pessoal! Esse ano nós quase não nos vimos, não é mesmo? Mas eu podia acompanhar vocês um pouquinho e ver como nós superamos esse ano tão desafiador. Nós nos adaptamos e aprendemos muito em todos os sentidos. E mesmo de longe, pela telinha, nós permanecemos juntos, porque juntos somos mais fortes. Espero poder ver vocês logo logo, lá no colégio, para a gente poder pular, brincar e se divertir bastante. Até lá! Um beijo enorme para todos vocês! A todos meus queridos alunos e alunas, quero deixar o meu até breve. Este ano que se passou foi de grande aprendizado. Tivemos que nos reinventar, sermos criativos, nos comunicar de uma maneira diferente. Antes, tínhamos uma quadra enorme para correr e brincar, mas tivemos que se adaptar aos espaços que tínhamos em casa. Os materiais, que sempre estavam prontos, usamos da criatividade para criar e inventar. Mas vocês foram incríveis em todos os sentidos. Mas que Papai do Céu possa nos abençoar e nos permitir que em 2021 tudo volte ao normal. E saibam que estarei esperando cada um de vocês para dar um grande e forte abraço. Desejo a todos boas festas e comemorações e que continuamos nos cuidando para termos saúde e ficarmos firmes e fortes como o tio sempre diz. Um grande beijo do tio Gustavo no coração de todos. Tchau, tchau! Olá turminha! Como você está? Tchau, tchau! Ai, meus amores! Eu queria dizer para vocês que eu amei ser atleta de vocês esse ano. Que eu vou ficar morrendo de saudade de vocês, do sorriso quando nós abrimos as câmeras nas nossas aulas síncronas. Daquela alegria, daquela felicidade de ouvir a vozinha de vocês. Mas agora nós vamos descansar um pouquinho, né? Vamos curtir um pouquinho as nossas férias. Então eu quero desejar para vocês boas festas, Merry Christmas e até o ano que vem, se Deus quiser. Bye, bye! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, de estar na escola, de a gente poder brincar na quadra, poder estar na sala de aula com os amigos. É muito gostoso, não é? Eu imagino que vocês estão com saudade também. E agora a gente já está no finalzinho. Vocês viram como o ano passou rápido? Agora vocês já vão passar para outra série, né? A gente vai se despedindo. E eu queria fazer com vocês um faz de conta. Vamos fazer um pouquinho? Então, ó, vamos combinar. Primeiro uma mãozinha a gente vai pôr de um ladinho do ombro. A outra mãozinha do outro ladinho do ombro. Fecha o olhinho. Vamos apertar bem forte. Faz de conta que a tia Thais está dando um abraço bem forte em vocês, tá bom? Porque eu tenho muita saudade mesmo. E aí eu trouxe uma surpresa para poder dar tchau para vocês, para a gente se ver o ano que vem, combinado? Espera aí que eu vou pegar. Olha só a minha surpresa. Ela veio dar tchau para vocês também, tá bom? Tchau, gente. Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Olá a todos da família Sevilla Chegamos ao final do ano 2020 O calendário muda, mas Deus continua o mesmo E continua nos abençoando, protegendo e cuidando Ele sabe o que faz, Ele sabe quem somos e do que precisamos Ele sabe até onde vai o nosso limite e conhece perfeitamente o tamanho da nossa fé O Natal se aproxima, tempo de renovação, de estar em paz com a vida Feliz Natal, até 2021, um forte abraço e um grande beijo E aí E aí